O governo Temer reduziu recursos destinados à saúde e à educação para compensar o subsídio de quase 10 bilhões de reais para a redução do preço do diesel. Entre os cortes, há um de 55 milhões de reais para as universidades e outro de 135 milhões para o SUS, o Sistema Único de Saúde. As medidas foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Em Brasília, o governo anunciou a criação de uma rede nacional de fiscalização para verificar se o desconto no diesel chegará mesmo ao consumidor a partir de amanhã. Será usado como base para a fiscalização o valor de venda do diesel nos postos em 21 de maio, que era de R$ 3,59. A situação ainda permanece tensa nos postos, com longas filas e conflitos entre consumidores. A Polícia Rodoviária Federal informou ao meio-dia que não havia mais bloqueios em rodovias federais. Porém, ainda há caminhoneiros insatisfeitos com o acordo assinado com o governo. Representante dos motoristas autônomos do Centro-Oeste, Wallace Landim, o chorão, divulgou o vídeo na internet com um apelo à categoria. Estou aqui reforçando e pedindo para os companheiros, aqueles que puderem desengraçar os seus camarinhos, muitos já estão subindo, para se concentrar em Brasília, lá no Mané da Rixa, para que na segunda-feira nós possamos pegar um representante de cada estado, junto com nossos advogados e um representante legislativo, poder chegar até a Casa Civil, para que juntos nós possamos falar com o presidente Michel Guilherme.